E aí, enquanto a gente está no caminho, vamos responder algumas dúvidas que o pessoal manda aí pra gente nas redes sociais ou mesmo na plataforma do curso Reabilitando. Então, a primeira pergunta que a gente tem aqui é sobre as lâminas de long e a pergunta é se a gente vai colocando lâminas até desocluir posterior, quais são os limites para essa lâmina, quantas lâminas a gente pode colocar e quando você sabe que é bom, que está bom a quantidade de lâminas, então vamos lá. O objetivo das lâminas de long é fazer a desprogramação muscular pra você poder fazer o registro em relação cêntrica ou posição de máximo conforto, independente de como você chame, tá bom? Mas pra poder fazer essa desprogramação articular, pra você fazer o correto registro da posição da mandíbula em relação à maxila lâmina sem que tenha interferência de contato dental. É isso que é. Só que você não pode colocar um monte de lâminas até desocluir simplesmente os dentes e achar que isso está certo. Não, não é assim, tá? Então, como que você vai fazendo? Você vai colocando lâmina a lâmina entre os dentes e a cada lâmina que você coloca, você vai checando se o paciente está em contato. Nas primeiras lâminas, você vai colocar uma e o paciente vai falar assim, não, está tocando o dente ainda, né? Você vai colocando, vai colocando até o paciente relatar, e vai colocando uma a uma, até o paciente relatar que ele não tem mais nenhum contato. Assim que ele relata que não tem mais contato, aí beleza, aí você vai aguardar um pouquinho, tá? Por quê? Porque essa musculatura vai relaxar e de acordo com o que ela relaxa, ela vem pra trás até o momento que começa a tocar um dente de volta. E você vai esperar alguns minutos, uns 3, 4, 5 minutos pra poder ver essa movimentação, tá bom? Movimentou, o paciente conferiu, tá tocando lá de volta, né? Então, tá bom, coloca mais uma lâmina. E vai colocando até passar alguns minutos e o paciente não sente nada, nenhum toque prematuro. Então, não existe um limite de número de lâminas, tá? Você vai colocando essas lâminas o quanto necessárias até você não ter mais contato prematuro, né? Por que contato prematuro? Porque enquanto você tiver um dente tocando sozinho, ele é um contato prematuro, porque o correto são todos os dentes tocarem ao mesmo tempo, na mesma intensidade. Então, enquanto você não tem todos os dentes tocando junto, você tem o contato prematuro. O correto seria, né? A situação ideal, uma lâmina só, fazer todo mundo desocluir, né? Sem nenhum contato já, tá? Então, não existe nenhum limite de lâminas e você sabe quando está bom, a partir do momento em que você colocou a lâmina, aguardou em 5, 6 minutos e não teve nenhum toque mais acontecendo, não houve o relaxamento dessa musculatura, né? O relaxamento da musculatura não levou a nenhum toque novo. Aí você já sabe que tá pronto pra você poder fazer o registro, beleza? Beleza? Como faço a compensação no modelo se o arco facial não coincide paralelamente com a linha vipopilar? Essa pergunta também é bem interessante, porque o que que acontece? A gente assume que toda vez que a gente tira o arco facial, a gente tá com o arco facial paralelo à linha vipopilar. Só que o que a gente tem que lembrar é que o arco facial, ele toma como referência a os ouvidos, a posição dos ouvidos, tá? A posição dos ouvidos. E essa posição dos ouvidos, ela não é sempre coincidente com a posição da linha vipopilar. O que isso quer dizer? Não é porque você fez um registro no ouvido que esse arco facial realmente vai estar paralelo à linha vipopilar. Então, como que você compensa isso? Como que você vai descobrir se ele é coincidente, né? E como você vai saber como fazer essa correção. Então, assim, faça uma foto do seu paciente com o arco facial na posição. Então, você vai montar o arco facial, vai pedir para o paciente se levantar e sentar numa cadeira apropriada para fotografia e você vai fazer uma foto dele. Quando você fizer essa foto, você vai ver exatamente nessa foto a discrepância entre a linha vipopilar, porque daí você joga no computador e traça as linhas, tá? E a linha do arco facial. A linha... Então, você vai ver qual que é essa discrepância. Você tem uma discrepância de ângulos, tá bom? Com essa discrepância de ângulos, já fica mais fácil você saber se tem um problema e como corrigir e que você necessita compensar isso. E como que você vai compensar isso? Usando um delineador. O delineador é muito comum utilizado para poder fazer o planejamento dos dentes, né? De desgaste, de posição de grampos para PPR, mas também é extremamente útil para você acertar o paralelismo do plano oclusal durante um enceramento ou uma anodagem de uma prótese total. Então, o delineador que vai te ajudar nessa compensação e na correção ali para você manter o plano oclusal correto, paralelo à linha vipopilar, mesmo que o arco facial não fosse coincidente, tá bom? Ah, quer saber o motivo de aquecer a resina composta. Então, tá bom. Essa pergunta é muito importante. Por quê? Porque tem muita pessoa que confunde o porquê que a gente aquece a resina composta. Muitas pessoas acreditam que a gente aquece a resina composta para que ela mude a viscosidade para ela poder escorrer melhor. Tem gente até que acha que tem que fazer alguns orifícios da matriz transparente para que essa resina composta escorre melhor ainda, né? Já que mesmo aquecida ela não tem uma grande... ela não é extremamente viscosa, ela é altamente viscosa, né? Então, o que que acontece? O nosso objetivo, quando a gente aquece a resina pela técnica, pela TRI, mais precisamente ali na técnica sanduíche, que é a maneira que a gente utiliza essa resina composta na TRI, você não precisa que essa resina escorre, tá? Por que que você não precisa que essa resina escorre? Porque a resina composta que você vai colocar na matriz, ela vai ser uma quantidade que não pode ou não deveria ter excesso. Porque ela não é para nem chegar a preencher o espaço que você está aumentando até que coloca no dente. Porque o ideal é que fique um micro espaço entre a resina e o dente, que vai ser preenchida pela resina flow e você vai colocar sobre essa resina composta dentro da matriz antes de levar para a boca. Então, na técnica sanduíche, você tem o que? No final, você tem o dente, a resina flow e a resina composta. Na matriz, você vai colocar o que? A resina composta e depois a resina flow. Então, essa resina flow que vai unir a resina composta, que quando você levar na boca ainda não está polibilizada, tá? Junto ao dente, porque entre os dois teria um pequeno espacinho, tá bom? E essa resina composta que vai escoar, essa que vai preencher os espaços, evitar falhas, evitar bolhas e vai escoar e ela que vai fazer o excesso que você tem que remover, tá bom? Então, por isso, o nosso objetivo de aquecer a resina composta não é porque a gente quer que essa resina escoe, mas tem outros motivos, tá? E quais são eles? Primeiro, é sim a mudança da viscosidade dessa resina composta. Por quê? No momento em que a gente muda a viscosidade dessa resina composta, a gente consegue acomodar ela melhor dentro da matriz transparente. E na matriz transparente, a gente tem justamente vários detalhes anatômicos do encerramento que foi copiado pelo silicone, né? E transparente, que é o silicone de edição, que é transparente que a gente faz essa matriz e ele copia todos os detalhes internamente. Então, pra ele fazer essa cópia melhor, pra você adaptar ela melhor, comprimir ela melhor contra a matriz, né? Até conseguindo controlar melhor as camadas, deixando espessuras mais finas quando necessário, você vai justamente aquecer ela pra facilitar essa acomodação, tá bom? E quando você aquece a resina composta, você tem outras vantagens. Por exemplo, você muda as outras propriedades da resina composta, tá? Isso acontece com qualquer resina composta, tá? Qualquer resina composta. Você vai aumentar a conversão de polimerização. Por quê? Porque nenhuma polimerização de resina, ela se dá 100%, ela se dá 60%, uma coisa assim. E você consegue aumentar o grau de conversão quando você aquece ela. Você também consegue diminuir a contração de polimerização. E isso é muito importante porque ele não vai causar um estresse na sua adesão, diminuindo a força de adesão que você conseguiu ali sobre o dente. Você também, e também evitando falhas, né? Microfalhas ali pela contração do material. Você também vai conseguir uma melhor adaptação dessa resina ao dente, tá? E um melhor selamento marginal, diminuindo a chance de infiltração marginal. Você tem uma eliminação de bolhas internas dessa resina, deixando ela mais densa, mais compacta. Com isso ela fica mais rígida, fica mais resistente. Tanto a fratura como ao desgaste. Você consegue uma superfície mais lisa, que consegue um polimento melhor, né? Então, tem muitas coisas, também tem outros fatores, mas são muitas coisas que a gente muda na propriedade da resina pra melhor quando a gente aquece ela. E esse é o grande objetivo pelo qual a gente aquece ela na TRI. Colocar ela mais fácil na matriz, copiando melhor os detalhes que tem dentro da matriz. Os detalhes de textura, anatômico, dos dentes que foram encerados. E também pra melhorar as propriedades dela, que vai nos dar uma resina composta de melhor qualidade ao final da restauração. Então, por isso que a gente aquece, por isso que a gente aquece, por isso é tão importante aquecer essas resinas durante o processo de confecção da sua reabilitação com resina composta pela TRI, que é a técnica da resina inabalável. Beleza? Não dá tempo de mais uma pergunta. Como consegue fazer fotos introrais por quadrante, por oclusal e vestibular? Então tá, fotos introrais por quadrante, seja por oclusal e vestibular. Então tá bom. Assim, como que a gente consegue fazer a foto? Então ele quer fazer uma foto oclusal, mas quer pegar só o quadrante. Ele não tá querendo pegar a boca inteira. Como que a gente pode fazer isso? Você pode fazer de duas formas. Você pode pegar uma foto oclusal mesmo e recortar ela depois no quadrante que você quer, sem problema nenhum. Ou você pode utilizar espelhos mais específicos para isso. Então assim, tem um espelho oclusal, que é maior, e você pode posicionar todo esse espelho oclusal, por exemplo, para tirar uma foto oclusal. Mas na hora de focar, você foca só no quadrante. Ou você pode pegar um espelho que é de M-arco. Existe um espelho no formato de M-arco, para você posicionar ele ali no quadrante que você deseja e fazer a foto por oclusal, tá? Então foto do oclusal, beleza. Agora, e a foto vestibular, tá? Do quadrante pela vestibular. Você tem duas formas de fazer. Você pode fazer isso de forma direta ou de forma indireta. A forma direta é com o próprio afastador de lábios, aonde o paciente vai pegar um afastador tipo C ou tipo V, tá? Quando é foto só lateral, o tipo V funciona bem. Quando é foto frontal, tem que ser o tipo C, tá bom? Mas eu faço com o tipo C mesmo. Aí o que você faz? Do lado que você não vai tirar foto, você não puxa esse afastador. Você deixa ele na posição, mas sem tracionar os lábios e a bochecha do seu paciente. Você vai tracionar só do lado que você vai tirar a foto. Daí você consegue tracionar mais. E daí você faz a foto diretamente ali daquela região. Pede o paciente abrir a boca pra você conseguir. Não pode abrir muito, porque senão cobre os dentes, né? Mas você pede pro paciente abrir um pouco a boca e você consegue daí mirar ali na região que você deseja e fazer a foto, tá bom? Agora, vamos lá. Qual é a outra... Ah, vamos lá. Quais são os problemas que você pode ter... Ah, já abriu. Qual que é o problema que você pode ter nesse tipo de foto, tá? É que nesse tipo de foto, às vezes, dependendo da abertura da boca do paciente, não é o suficiente e você não consegue fazer exatamente essa fotografia sem cortes, né? Sem pegar totalmente os dentes dele. Então, o que que acontece? Você vai fazer o quê? Você vai justamente, justamente, você vai fazer a foto de forma indireta, que é com o auxílio de um espelho. Existem espelhos laterais, justamente pra você poder fazer essas fotos. Então, é um espelho diferente do Jamie Arco, ele é mais fino, e você vai posicionar ele sem o afastador daquele lado que você vai tirar foto, só colocando o afastador do outro lado e o espelho do lado que você vai tirar foto. Esse espelho é bom que ele tenha sido aquecido, né? Claro, pra não machucar a boca do seu paciente, mas aquecido ficou o suficiente pra ele não embaçar. Você vai posicionar ele e vai tirar a foto pelo espelho. Beleza? Então, é isso aí. Dessa forma, você consegue tirar as fotos que você precisa. Aqui tá a Milene, então a gente acaba o nosso Perguntas e Respostas de hoje. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho